O Globo Repórter de hoje tem quatro reportagens. A primeira mostra como nasceu a ligação entre os principais acusados do assassinato do procurador Pedro Jorge de Melo e Silva, morto em Olinda, Pernambuco, há dois meses e meio. Encarregado de apurar a fraude da mandioca na agência do Banco do Brasil em Floresta, o procurador foi vítima de seu zelo profissional. Segundo as investigações da polícia, o major da PM, José Ferreira dos Anjos, foi o autor intelectual do crime. O Globo Repórter foi ao sertão de Pernambuco e descobriu as origens de uma quadrilha que reunia autoridades arbitrárias, empreiteiros de crimes e pistoleiros de aluguel. Foi aqui na frente desta padaria que o pistoleiro cumpriu seu contrato de morte. Na tarde do dia 3 de março, no final da tarde, o procurador saía da padaria onde havia comprado pão e leite. Ele não esperava que um pistoleiro estaria aqui esperando por ele. Segundo o depoimento do próprio pistoleiro Elias Nogueira, ele, Elias e mais três cúmplices em dois carros cercaram por aqui o Passat do procurador. O procurador saiu da padaria tranquilamente e vinha se aproximando do seu carro. Elias, aqui de pé, de uma distância de dois metros a dois metros e meio, atirou, disparou três tiros contra o procurador. O procurador caiu exatamente neste local, com três tiros, e morreu instantaneamente. Elias, foi você que atirou no procurador Pedro Jorge? Foi, sim. Dois meses depois desse crime que comoveu o país, a Polícia Federal chegou a sete implicados. Entre eles, além do pistoleiro Elias Nogueira, está o major da Polícia Militar, José Ferreira dos Anjos, acusado de ser o mandante do crime. Ferreira é campeão de tiro e é tido como um homem violento. Já foi acusado de várias mortes. Outro acusado é o fazendeiro e comerciante Irineu Gregório Ferraz, chefe da família Ferraz de Serra Talhada, que teria feito a intermediação entre o major Ferreira e o pistoleiro Elias. Você foi contratado por quem, Elias? Pelo major José Ferreira dos Anjos. E qual foi o contrato? Foi feito o contrato por 200, mas só ganhei 50. Porque era pra ele dar 50 de início e 150 depois do serviço feito. Eu não vi mais ele. Dos sete acusados do crime, dois foram beneficiários do dinheiro da mandioca. O major Ferreira, que levou 17 milhões de cruzeiros, e o topógrafo Eronides Cavalcante, que levou 8 milhões. As origens do crime e de seus autores nos levam ao sertão de Pernambuco. O escândalo da mandioca começou nesta agência aqui do Banco do Brasil em Floresta. Políticos e personalidades importantes do estado de Pernambuco levantaram aqui 1 bilhão e 600 milhões de cruzeiros para plantar mandioca. Mas o dinheiro era usado para tudo. Para compra de carros, para construção de casas, para cercar fazendas. Menos para plantar mandioca. Que não dá na região. O escândalo estourou em abril do ano passado. 237 pessoas estavam implicadas. E 25 foram denunciadas pelo procurador Pedro Jorge. Entre os envolvidos, estavam alguns membros da família Novaes. A mais importante de Floresta. Esse é o sertão do Pajeú. Uma região historicamente violenta. Por aqui passaram, no começo do século, os mais importantes e violentos bandos de cangaceiro. O mais famoso desses cangaceiros foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Hoje aqui não tem mais cangaceiro. O que existe agora são os pistoleiros de aluguel. Esta estrada é muito importante na nossa história. São quase 100 quilômetros de terra, ligando Floresta à Serra Talhada. A trama da morte do procurador Pedro Jorge. Serra Talhada é um centro comercial importante no Pajeú. O município tem 80 mil habitantes. E pode ser considerado próspero para os padrões do sertão. O pessoal de Serra Talhada não gosta de falar sobre o assassinato do procurador Pedro Jorge. Pois acha que essas notícias de crimes e pistoleiros mancham o nome da cidade. Era um domingo de manhã. E fomos direto para a praça central de Serra Talhada. Quando nós chegamos aqui, o assunto era a Guerra das Malvinas. Mas agora nós vamos ter que mudar o assunto. Vamos mudar o assunto, vamos colocar um outro assunto muito importante para Serra Talhada também. Que é o escândalo da mandioca. Dá muita mandioca aqui ou não dá? Ah, isso aí eu não sei não. Aqui não dá mandioca não. Mas por que, por exemplo, que essa morte do procurador lá no Recife foi tramada aqui na cidade? Bom, isso eu não sei informar porque... Não, eu te informo isso. A morte foi tramada aqui em Serra Talhada. As famílias daqui de Serra Talhada não teve conhecimento disso. E mesmo no passado não tinha isso? Por exemplo, de onde saiu o Lampião? Saiu do limite de Serra Talhada com a floresta. Então tudo que acontece de ruim no município é bem ali, saindo ali para o lado de floresta. Na cidade mesmo está tudo calmo. Tudo calmo demais que você está vendo. E o Gaia, por exemplo? O pistoleiro Vilmar Gaia. Um dos mais conhecidos pistoleiros do sertão. Está sumido. Está sumido. Ele saiu daqui também, não saiu? Saiu daqui... Ou foi no limite também de floresta? Não saiu, porque ele saiu com o limite com a Paraíba. Limite com a Paraíba. Em 1977, Vilmar Gaia foi personagem das manchetes em todo o país. Sua história de crimes tinha começado seis anos antes, quando seu pai foi assassinado. Entre os assassinos estaria gente ligada à família Ferraz. Em nome da honra, as famílias Gaia e Ferraz iniciaram a guerra. Vários crimes foram cometidos, deixando órfãos nos dois lados. As raízes da trama que levou ao assassinato do procurador Pedro Jorge estão fincadas em Serra Talhada, há sete anos, quando o major José Ferreira dos Anjos, já com fama de homem violento, foi nomeado delegado da cidade. Tomando o partido da família Ferraz, o major perseguiu e torturou membros inocentes da família Gaia, como este, Lindauro. Após alguns meses, o delegado prendeu vários pistoleiros, entre eles, Vilmar Gaia. Por que você não reagiu? Não interessava pra mim, né? Transferido para a cadeia de Caruaru, Vilmar foi liberado pela justiça, em março de 77. Nessa ocasião foram presos quatro pistoleiros, Um deles, Elias Nogueira, irmão de uma vítima de Vilmar e primo de Irineu Ferraz, chefe do clã, se tornaria cinco anos depois, o assassino confesso do procurador. Assim, a ligação entre três dos implicados nesse assassinato, o major Ferreira, Elias Nogueira e Irineu Ferraz, se iniciou há muito tempo. Isso ainda não era muito claro, em 1977, quando o Globo Repórter entrevistou Irineu Ferraz. Hoje, os crimes que há em Serra Talhada, é em defesa de honra e moral de família. De lá pra cá, muita coisa mudou, como diz Augusto Pereira Neto, o Augusto 28. Você acha que o Elias Nogueira é o assassino mesmo do procurador? Meu amigo, eu acho que ele é o assassino verdadeiro do procurador, Pedro Jorge de Mello e Silva. Porque ele é da máfia de Irineu Gregório Ferraz, de matarem gente por aí, que tem diversos causos no município de Serra Talhada, de floresta e Betanha. Ocorrido crime feito por eles, praticado por eles. Agora, deu da gestão do major Ferreira, em Serra Talhada, é que o Irineu continua mandando matar gente, e matando gente abertamente por aí, pra ganharem dinheiro. O pessoal acha que é isso mesmo? Que o Irineu Ferraz era um comandante de... de pistoleiros aqui na cidade? Alguém tem alguma coisa a dizer contra? Dizer que não? Que não é? O que dizer que não tá mentindo. Então é isso. É. Quem cala com sempre, né? Na época que o major Ferreira teve em Serra Talhada, prendeu o Antônio Foís, no município de Betanha. E não chegou com ele aqui, deu fim a ele, nem a família teve o direito de procurar por ele. E há pouco o Irineu, foi acompanhado de uns pistoleiros, mandar aleixar o filho do Antônio Foís, que ele disse que ameaçava de matar o major Ferreira. Da praça nós fomos para a casa de João Jurubeba, que durante muitos anos caçou o Lampião. Ele e seu amigo Luiz Nogueira são parentes de alguns dos envolvidos no assassinato do procurador. Aqui existe uma quadrilha de homens dado ao crime, comandado por Irineu Gregório Ferraz. E também com o major Ferreira? E o major que é o protetor de Irineu. E o senhor, senhor João Jurubeba, o que o senhor acha desse caso todo? O senhor acha possível que isso tenha acontecido mesmo, que tenha partido daqui de Serra Talhada esse crime? Antes de chegar a doutista, já eu intimamente sabia. Por que o senhor sabia já antes? Porque conhecia as pessoas, sabia o procedimento de ambos, dos atuais acusados. O senhor tem acompanhado mais ou menos a vida do Luiz, do Elias Nogueira? Tenho. O senhor acha que ele é capaz de ter feito isso que ele fez mesmo? É um bom rapaz até antes de se tornar pistoleiro de Irineu. Depois é capaz de tudo. O senhor acha que realmente o major Ferreira é uma pessoa muito violenta? Eu não quero dizer que ele é violento. Ele é o pior dos bandidos que pode existir em cima da terra. De natureza ruim, perverso, assassino, pistoleiro, tudo deste mundo que é ruim, Ferreira faz. Irineu igualmente a eles, viu? Agora nós vamos ouvir a história da família Nunes, que foi presa e torturada, brutalmente, na época em que o major Ferreira era delegado em Serra Talhada. Como é que foi essa história, dona Maria? Ele chegou na segunda-feira, na terça-feira, me prendeu, eu três horas da tarde, para me dar conta. Bateu, inclusive, queria forçar eu dizer que eu não era moça. O Julio Nunes, eles penduraram ele pelo pé, na fazenda, queimaram o estômago dele, que ele mantém. Queimaram com o quê? Ele acha que ele estava de olhos vedados, ele acha que foi com cigarro ou com ferro quente. Irineu quem fez isso. Isso aí foi Irineu. O major Ferreira deu a cobertura Irineu para Irineu fazer isso. Esta é a casa de Irineu Ferraz, atualmente preso no Recife, que fica no centro de Serra Talhada. O pistoleiro Elias Nogueira disse que foi aqui que ele acertou a morte do procurador Pedro Jorge em uma reunião com o major Ferreira e Irineu Ferraz. Nós entramos na casa para conversar com os parentes de Irineu e falamos com sua filha Neomar, que estava tranquila, apesar das acusações que pesam sobre o seu pai. Ela também é vítima das brigas em família. Seu marido foi assassinado por Vilmar Gaia. Aqui ela está com os filhos, já viúva, em 1977, pouco depois de Vilmar Gaia ter sido colocada em liberdade. O papai não é de fazer crime com ninguém? Você sabe que há muitas acusações contra o seu pai de ser um mandante de pistoleiros, etc. Você sabe disso, não? Eu sei, acho que deve ser apurado as acusações para ver se realmente o papai é, porque não é do conhecimento da gente aqui em casa. E o major Ferreira, qual é a sua opinião sobre o major Ferreira? Ele, como amiga, é ótimo, agora não sei. Esta é a feira semanal de Serra Talhada. A feira mostra a importância regional da cidade, na região aqui. para comprar e vender coisas aqui, vem gente de tudo quanto é lado. Do sertão do Pajeú, da Paraíba e até mesmo de Ceará. Aqui se vende de tudo, inclusive armas, só que elas são vendidas por baixo do pano. Uma 45 custa de 50 a 100 mil cruzeiros. Por 15 mil cruzeiros, me ofereceram a mais popular arma da região, a 12, ou a escopeta. Esse é um conhecido bar flutuante que fica em um açude de Serra Talhada, ao lado da estrada que dá acesso à cidade. Eu vim aqui para saber o que é uma 12. Dois comerciantes que têm uma 12 em casa, se dispuseram a explicar em detalhes o funcionamento dessa arma. Agora, por que que é essa arma? Por que que o pessoal gosta dessa arma? Rapaz, essa arma, o pessoal está apreciando mais aqui porque ela está tomando o lugar do RIF 44, que era a arma que era mais usada aqui. Vamos ver como é que dá um tiro nessa arma aí? Põe lá. Vamos lá. Só um pouquinho só. Você vai tirar daqui mesmo ou vamos chegar mais perto? Então vamos ver. Toda a história de um cavalo de pau Você erra o cano por quê? Isso para ficar mais cômodo para conduzir. Mais cômodo para manejar. Então vamos ver aí. Tá bom. Aqui tá bom. Tá bom. Vamos lá ver então o que que aconteceu. Vai sair do bem. Sai do bem um pouquinho assim. Agora, isso aqui se pegar na cabeça de um sujeito não vive não, né? Bem provável que nem para tirar fotografia não vai servir, sabe? Na língua do pessoal se chama arrancar a cabeça. Não há possibilidade de cirurgia médica porque não é um projeto só dentro do corpo humano. Ela destrói totalmente e há vários projetos que isso prolonga e não há possibilidade de cirurgia médica. em Serra Talhada é difícil sua casa que não tem uma 12. É difícil um condutor de carro pequeno que não conduz uma 12 dentro do seu veículo. Ela desarma. Você pode conduzir até de uma valise portátil uma 007 você conduz ela dentro você conduz ela dentro de uma pasta 007 e monta dentro de 10 segundos você tá com ela montada e a ponto de ação. Esses dois comerciantes são cidadãos comuns homens de bem e gostam da 12 mas quem gosta mesmo da 12 são os pistoleiros de aluguel. O Major Ferreira gosta muito de armas pesadas e tem uma predileção especial pela 12 ele dizia isso abertamente para quem quisesse ouvir. Você tinha mais alguma instrução especial do Major Ferreira? Tinha sim pra tirar na cabeça. E por que isso? Porque ele disse e a preferência dele é pra tirar com uma espingarda 12 porque a treina com uma espingarda 12 não tem possibilidade de errar o tiro. Esse aqui é o arsenal encontrado na casa de três pessoas acusadas do assassinato do procurador Pedro Jorge. É um verdadeiro arsenal mesmo. As armas mais importantes encontradas são esses dois fuzis. Esse aqui é um Colt AR-15 calibre 2.23 uma arma usada de guerra. Esse aqui também é um Colt AR-15. essas duas armas inclusive entraram ilegalmente no país. Um revólver calibre 38 uma arma automática de exclusivamente das forças armadas dos Estados Unidos conforme está escrito aqui. O SR é um uma arma 45 e taca. Mais uma bereta balas balas 45 chumbo esse chumbo aqui serve para fazer balas especiais como era especialidade de alguns bandidos alguns pistoleiros ou seja balas especiais essas aqui são todas as cartucheiras cartucheiras são armas que usam esses cartuchos aqui. A maior parte dessas armas foi encontrada na casa do Major Ferreira. Os sete acusados da morte do procurador estão presos mas o escândalo da mandioca ainda não terminou afinal 1 bilhão e 600 milhões de cruzeiros saíram dos cofres do Banco do Brasil e até agora ninguém foi condenado. Um dos que mais ganhou dinheiro com a mandioca foi Antônio de Oliveira Silva o Antônio Rico ele pegou 477 milhões de cruzeiros do Banco do Brasil para plantar mandioca mas com o dinheiro estava acabando de construir talvez a mais luxuosa fazenda do sertão nordestino com piscina e cavalos de raça um luxo que choca principalmente quando comparado com a pobreza da região foi para tentar encobrir esse tipo de coisa que foi assassinado a tiros em Olinda o jovem procurador Pedro Jorge de Mello e Silva O escândalo da mandioca no Recife o pistoleiro Elias Nogueira volta atrás e nega na justiça que tenha matado o procurador Pedro Jorge de Mello e Silva há 20 dias Elias confessou o crime numa entrevista ao Jornal Nacional foi você que atirou no procurador Pedro Jorge foi sim você fez isso a serviço de quem Elias major José Ferreira Luiz Anjos hoje ele disse ao juiz que não matou o procurador você deu uma entrevista a dele dizendo que tinha morto o procurador dizendo como foi quanto tinha recebido isso não é verdade não é mentira por que você mentiu por que foi obrigada mentira obrigada por quem o major o major ferreira acusado de ser mandante do crime também foi interrogado o juiz genival matias mostrou a ele várias armas e munições usadas no crime o major reconheceu que todas as armas são dele menos uma um revólver taurus calibre 38 especial o major ferreira disse ao juiz que é inocente atos o eram . . . . . Obrigado.